...por o golo, agora sim a jogar melhor, K7 com o braço a afastar alto em top, este a ficar tocado, na cara, mas K7 a meter a bola fora. Lance de há pouco, Tony Cruz a rematar, não há fora de jogo de Thomas Muller, o ressalto, um jogador da Roma, que grande defesa da Julissa. Lançamento para a Roma.